Vai autorizar ali o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Bola rolando pra segunda etapa. Copa do Brasil 2015, o jogo de volta da primeira fase. Vitória e a Napolina. Primeiro jogo em Anápolis, vitória 2x1. Agora nesse jogo de volta, tá dando a Napolina por 1x0. O resultado que ainda está classificando o Vitória, que vem com essa alteração. Carlos Eduardo Lino, o escudeiro no lugar do Romário. O Romário tava inseguro. É bom lembrar que essa lateral direita é a lateral direita do Nino Paraíba, que foi afastado, que teve o problema de ter feito o pênalti no 2x2 com o Ceará, que tem uma biografia recente de insucesso, mas era um bom jogador. De qualquer maneira, a fase do time vai tirando esses bons jogadores e o Vitória vai se reformulando. Mas se acerta agora pra segunda etapa. O Vitória afastou o Neto Baiano, tirou ele do jogo. O Nino Paraíba, o Simon, o Willy. Dias conturbados aí do Vitória. E tá de olho em reforços também. Apontou a mira ali pra o São Paulo. Antônio Carlos, zagueiro na mira do Vitória, já teve contato com ele. Paulo Miranda também do São Paulo. Vitória tentando se reforçar aí pro Campeonato Brasileiro. Aí o escudeiro. Vander tentou levar ele pro meio. E a falta tá marcada, a falta é pro Vitória. Tem que mudar muito, Vitória. Visando Série B, Lino? Tá, Série B não tem a dúvida. Tem que mudar muito. Mas nessa partida aí precisa de um pouco de tranquilidade. Se colocar a bola no chão, se pensar mais o jogo, se jogar coletivamente, tem que parar de querer resolver sozinho. Se tiver com um pouquinho mais de espírito de equipe, pode crescer no jogo. Tem a falta ali na intermediária. O Vitória começando o segundo tempo. E Jorge Wagner já arrumou. Aí ele, ó. Tá autorizado o experiente Jorge Wagner pra bater ele com a perna à esquerda. Faz o levantamento pra área. Tem desvio. Vai tentar chegar ainda lá o Ednei. Ele protege a bola. Parou ali. E saiu de... Não parou, não. Foi saindo devagarinho. E saiu pela linha lateral. O lateral vai ser cobrado pelo Luiz Gustavo. Aí ele ficou no lugar do Romário. Romário saiu pra entrada do escudeiro. Luiz Gustavo tá na lateral direita. Tocou pra trás ali pro Rainer. De novo Luiz Gustavo. Rainer tentou o drible. E tem falta em cima do Rainer. E olha, uma excelente oportunidade agora pro Rubro Negro, hein? Uma falta ali próxima à área. Pelo lado direito. Puxado. Na tocada ali que apareceu por baixo, né? O que fez ele se desequilibrar. É uma falta boa ali pra Canhoto, né? Por isso que já arrumou Jorge Wagner. O torcedor da Napolina aqui no Barradão, né? Manda algumas vaias. Vai o torcedor da Napolina secando nesse momento. 1 a 0 a Napolina. A chance aí pro empate do Vitória. O Atro tá tendo dificuldades ali pra posicionar a barreira. É muito calmo também, né? O Gilberto Castro Júnior. Isso retarda muito a partida, né? Pra se cobrar uma falta. Isso tem acontecido aqui no Brasil, né? Demora-se muito. Autoriza. Tem o Rainer e tem Jorge Wagner. Vai Jorge Wagner. Colocado. Mandou essa bola à esquerda com desvio, hein? Escanteio. Essa bola resvalou ali na barreira, ó. Esse ângulo é pra você. Escanteio pro Vitória. E o próprio Jorge Wagner aí tá ajeitando pra cobrança. Joga a bola curtinha ali pro escudeiro. Que devolveu pro Jorge Wagner. Agora ele levanta pra área. Teve a bola afastada lá de cabeça pelo Pedro Oldoni. Tava ajudando lá a defesa. Aperta o Vitória. Comecinho do segundo tempo. Agora vem cruzamento. Rainer de cabeça. E essa mandou por cima. Com quatro minutos e meio do segundo tempo. A chegada boa do Vitória. Aliás, começa em cima o Vitória. Carlos Eduardo Lino. Precisa mudar o clima do jogo. Porque se o tempo passar, mesmo que o Vitória com esse resultado se classifique, que a irritação do torcedor aumenta. Então o Vitória entrou pra resolver logo a situação. Copa do Brasil pra você. Logo depois aqui de Vitória, a Napolina tem a Copa do Brasil Sub-17. Aí é a garotada em ação. E clássico carioca. Jogo de ida das quartas de final entre Fluminense e Botafogo. Na sequência aqui no Canal Campeão. É, a bola cai aqui na direita. Vai tentar o Marcelo. Lá vem a Napolina. Lançamento pro Felipe Baiano. Ele tocou de cabeça. Tocou mal. Jogou direto pela linha de fundo. Hoje Copa do Brasil. E amanhã, Libertadores da América. Em jogão pra você. O São Paulo em ação lá no Uruguai. Vai encarando o Danúbio. Que perda de todo mundo. E o São Paulo tem que ganhar. Do Danúbio, né? Já ganhou por 4 a 0 jogando no Brasil. Agora tem que ganhar lá no Uruguai. Se o São Paulo quiser chegar na última rodada. Ainda à frente do São Lourenço. Pra rodada decisiva. São Paulo e Danúbio. Danúbio e São Paulo amanhã no Sport TV ao vivo. A partir de 9h30 da noite. Horário de Brasília. E o torcedor. Torcida ali da Napolina. E tem um torcedor ali que tá com a... Com a perna engessada, né? De muletas ali. Não. Tirou a vontade dele de vir ao barradão e empurrar a Napolina. Aí o Marcelo. Dominou. Olhou pra área. Mandou por baixo. E o corte do Mansur. Deu rebote. E o Felipe Baiano chegou batendo. Mandou pela linha de fundo. Aí o Felipe Baiano com a sua cabeleira. Ela sobrou pra ele ali na entrada da área, né? O corte foi feito pelo Ednei. Ele chega batendo. Manda à esquerda do gol. Deixando mais animada aí a torcida da Napolina. A Napolina tentando seguir. Jogando em 2015. A gente já explicou aqui. A Napolina não tá classificada pra Série D. Já tá eliminada do Campeonato Goiano. Não conseguiu se classificar pra semifinais. Aliás, foi a penúltima colocada no seu grupo, né? Na primeira fase. A Napolina. Então, se for eliminado da Copa do Brasil, só volta a jogar. Só tem atividade em 2016. E aí o Vitória buscando o ataque com o Luiz Gustavo lá pela direita. Olhou pra área, fez o cruzamento. Corte feito pelo Cris. Tem rebote pro Vitória. Mansur. Ergueu a bola na área. Tira de cabeça de novo o Cris. Chega brigando ali. Ficou procurando a bola o Sandrinho. E aí tem falta pro Vitória, né? Falta no Reiner, que foi atropelado ali no lance. E o Claudinei Oliveira fica preocupado aí, ó. Bolinha na tela. Tem gol na rodada da Copa do Brasil. O Havaí amplia pra 3 a 1. Segundo gol do André Lima. Enquanto você rever a falta aí em cima do Reiner. O Havaí vai se classificando com esse resultado. Primeiro jogo foi 0 a 0. Se o Havaí se classificar, vai pegar o Figueirense. Clássico catarinense na segunda fase da Copa do Brasil. Tá pintando aí. Tem falta o Vitória. Vai o Jorge Wagner. Levantamento pra área. Consegue tirar de lá o Pedro Aldoni. Tem rebote pro Escudeiro. Jogou pra área de novo. A bola na linha de fundo. Cruzamento. A bola desvia. E tem escanteio. Vitória. Que pressiona nesse segundo tempo. Tá valendo classificação pra segunda fase da Copa do Brasil, hein? Quem vencer aqui pega o Asa de Arapiraca. O Asa que eliminou o São Raimundo de Roraima. Logo no primeiro jogo. Fez 3 a 1 fora. A bola é o escanteio. Jorge Wagner faz o levantamento pra área. Bola muito forte. E não tinha ninguém com a camisa rubro-negra. Sport TV. O canal campeão. Drama. O sabor de ser mais. Aí tenta o domínio Jorge Wagner. A bola sobrou pro Amaral e tem falta nele. Ficam sentindo aí o volante. O volante do Vitória. Uma falta ali no meio de campo. Vitória tá perdendo. Mas ainda tá se classificando. Vitória venceu fora por 2 a 1. Agora tá perdendo em casa por 1 a 0. A Napolina precisa de mais um golzinho. Se fizer mais um gol, né? 2 a 0 vai tá classificando a Napolina. Ainda pode se dar meio que ao luxo de ainda sofrer um gol, né? Mesmo assim não será eliminado diretamente. Ainda terá que pênaltis, né? 2 a 1 pra Napolina leva o jogo pros pênaltis. Aí o Rainer. Mas quem pressiona no segundo tempo é o Vitória. Amaral. A bola vem aqui na esquerda pra Mansur. Tocou pro Escudeiro. Errou o passo do Escudeiro. Bola de graça ali pro Felipe Brizola. Bola na dividida. Conseguiu ganhar o Leandro. Bola caiu lá pro Sandrinho. Aí o Sandrinho. É rápido, hein? Fez o corte. Disparou. Deixando pra trás ali o Luiz Gustavo. Lá vai o Sandrinho. Meio que perdeu o equilíbrio. Ainda tem a posse de bola. Sandrinho pro Pedro Aldoni. Dominou. Tocou. A bola curta. Passe ruim ali do Pedro Aldoni pro Felipe Brizola. Brigou ainda ali o Pedro Aldoni. Tocou por último na bola. O lateral é pro Vitória. Tá bravo aí o Pedro Aldoni. Com o arbitragem ali. Não gostou não. Ele queria o lateral pra Napolina. O Abdo tá dando uma bronca nele agora. Falando ali que acabou. Pra ele se acalmar e parar de reclamar. E reclamou com o cara errado. Porque o juiz marcou primeiro o lateral. Bandeirinha que seguiu o juiz. Aí ele foi no bandeirinha. Ele tava lá longe. Aí o Pedro Aldoni. É muita do Pedro Aldoni ali. Fazer esse tipo de jogada, né? De costas. Tentar se livrar da marcação ali. Aí o passe saiu errado agora. O passe do Marcelo. E vem Vitória. Mansur deixando a bola aí pro Vander. Vander segura. E deixa pro Argentino Escudeiro. E vai orientando ali a jogada de cima, né? O Rogério Corrêa. O ex-zagueiro. O Atlético Paranaense. Entre outros clubes. Tá como técnico hoje. Substituto o Gilberto Pereira, né? Que saiu recentemente. Foi dispensado. Ele era o diretor de futebol. Assumiu o comando do time aí o Rogério Corrêa. Tá ali gesticulando. Falando. E o Vitória ataca. Bola do Vander. O corte foi feito pelo da Silva. Luiz Gustavo recomeça. Toca a bola pra Amaral. Vander. O Vander foi bater na bola. Foi travado. E o árbitro flagrou ali a falta. Pra desespero do técnico da Napolino, Rogério Corrêa. Tirou o boné. Ficou xingando. E aí o lance novo, ó. Jamou. Já recolocou o bonézinho. O Rogério Corrêa. Tá falando com o quarto árbitro agora ali. É uma falta na intermediária. Que vai pintar lançamento pra área, hein? Aí o Rogério Corrêa falando com o quarto árbitro. Tá reclamando ali o Rogério. Desabafo. E vamos ver a cobrança da falta. Escudeiro levantou. Vem um desvinho de cabeça. Essa bola passou pertinho. No toque do Amaral. De novo o lance. O Amaral se antecipa. Toca de cabeça e fica só olhando. Só torcendo ali o Thiago. A bola foi pela linha de fundo. Segundo tempo que praticamente só deu vitória, né? Eu acho que estamos no começo, hein? É, o Vitória tá tentando resolver. Tá tenso ainda o jogo. O time da Napolina é rápido. Escapa bem pelos lados do campo. O Vitória ainda pressiona, controla. Já tem um pouco mais de coordenação de jogo. Já não tem mais aquele individualismo da primeira etapa. É menos tenso, time. Vamos aí já completar o primeiro terço, né? Desse segundo tempo. Bola do Jorge Wagner. Tocando um pouquinho mais atrás. Ali pro Ednei. E dele pra Ramon. Ele faz o lançamento buscando o Rainer. Rainer brigou pela bola. Ganhou. O lance tá valendo. O Rainer dominou. Na frente dele ali. Dá combate o Cris. E acabou saindo com bola e tudo o Rainer, né? Olha, escapuliu dele ali. Lateral pra Napolina. Napolina que se for eliminado da Copa do Brasil. A gente já falou, né? Não tem mais atividades em 2015. O Vitória se aproxima aí da disputa da Série B. E começa pro Vitória no dia 9 de maio. Aqui no Barradão contra o Sampaio Correia. Opa! Chegada no carrinho ali do Wander. Pra cima do Marcelo. E tomou o cartão amarelo, Wander. É o lance de novo. Ele deslizando ali. Já tinha tomado o drible, né? Passou lotado. E deixou o pé. Ele ainda procura o adversário. Ele foi pra acertar, realmente. O cartão tá bem aplicado. Ó, ele sentiu que tomou o drible e levantou a sobra. Tem um pouco do salto ali do Marcelo, mas o jogador faz isso também pra se proteger, né? É, se ele deixa a perna, babau. Tenta empurrar, tenta ritmar aí o torcedor da Napolina aqui no Barradão. Você pode ouvir ao fundo. Enquanto isso, fica agachado ali, secando o Claudinei Oliveira. Lá vem a bola. Pra dentro da área. Bola complicada. O Fernando conseguiu tirar. Tem rebote. De novo essa bola pra área. O desvio. No meio do caminho foi do Ramon. Sobrou lá pro Sandrinho. Puxa um pouquinho mais atrás. Veio levantamento. A bola direto pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão. Caixa. Quem poupa, realiza. Poupe na caixa, você também. E tá bravo o Rogério Corrêa, né? Porque o time da Napolina recuou, né? Tá dando espaço aí pra vitória sair tocando. Amaral. Toque do Ramon. Chegou no Luiz Gustavo. Volta pro Ramon. Agora tá fazendo a Napolina o que o Rogério Corrêa tinha pedido. Apertar essa saída de bola. Olha o passe ruim. O Ednei ainda chegou pra dar um chutão. Tirar o perigo dali. O Felipe Baiano ia apertando. Agora tem falta ali no círculo central do campo. A falta do Leandro. E o lance de novo. Só corrigir aqui. Foi o Jonathan, né? Foi o outro volante. E chegou dando a solada. Pra cima do Amaral. Dificuldades pra dominar. Agora o Luiz Gustavo, hein? O bola espirrou. Mordeu o pé do Luiz Gustavo. Saiu pra lateral. Lateral rapidamente cobrado. Felipe Brizola fez o toque. Sandrinho tentou um lençol. Ainda ele. Dois na marcação. E tem falta em cima do liso Sandrinho. Sandrinho mudou o time da Napolina. Aliás, mudou até a cara da partida. O ponto de o Romário, o lateral do Vitória, ter que ser substituído. Vitória tenta preencher aquele lado direito com o Luiz Gustavo. Mas tá difícil. Não tá fácil parar o Sandrinho, não. Vamos lá, Raimé. O Sandrinho consegue ali a falta. Sandrinho é um jogador de 28 anos de idade. Vamos ver lá a cobrança. Vem o levantamento. Bola nas mãos. O goleiro, ele soltou e voltou a pegar. Fernando Miguel. Tenta ligação direta. E conseguiu, hein? A bola chegou no Wander que girou. Vai pra cima da marcação. O Wander tentou drible. Veio a recuperação do Leandro. Pra desarmar o Wander. Aí Felipe Brizola. Traz a Napolina. O jogo fica mais aberto, mais movimentado. O passe do Brizola. Vai chegar dividindo. Conseguiu o toque pro Felipe Baiano. E já, já tem mexida no Vitória, hein? Rogério no lugar de Elton. Olha o Brizola. Tocou pelo alto. Boa bola pro Sandrinho. Mas o Sandrinho tava na posição de impedimento. Já tava marcando o Albino Andrade Albert Jr. Sinaliza agora também ali a substituição. Saiu o Wander. Saiu o Wander. Tive a mudança e foi o Wander. E olha só o momento da troca, né? Do escudo, né? Dessa... Dessa ação de marketing que faz o Vitória. Pra incentivar a doação de órgãos. Então uma maneira simbólica, né? De mostrar, né? Que o jogo tá acabando. Pra um jogador. Tá começando pra outro, né? O outro tá tendo uma chance fazendo aí essa metáfora da doação de órgãos. A Bahia precisa melhorar muito, né? No ranking de doadores de órgãos. E essa campanha é muito válida. Pelo clube aí. Pelo Esporte Clube Vitória. Muito bacana. O jogador tira ali o escudo que tá num velcro, né? E entrega pro jogador que tá entrando. E aí a Napolina tentando chegar. Tentou a finalização. Leandro. Luiz Gustavo domina. Conseguiu driblar, mas não acerta o passe. Mas se livra da bola do que tenta achar um companheiro desmarcado lá. Tal era a pressão exercida ali na marcação da Napolina. Perde e ganha ali. O jogo fica um pouquinho mais truncado. E tem falta pra Napolina, né? Tem pressão que o Epcot apontou ele pro chão, né? Não o lateral marcou a falta. Com 21 minutos do segundo tempo. Segue 1 a 0 a Napolina. O gol foi marcado pelo Pedro Oudoni. Aos 33 minutos de partida. Resultado que ainda classifica o Vitória que venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Sempre lembrando, né? A Napolina precisa nesse momento de mais um gol. 2 a 0. Classifica o time goiano. É a tentativa lá na frente. A bola vai chegando ali pro zagueiro Cris, que tirou de qualquer maneira. Ligou o Jorge Wagner. Tocou nele por último. Ele deu a cabeçada na bola. O lateral é pra Napolina. Vamos rever o momento da troca ali do escudo, né? Olha. O jogador que entra. Recebe o escudo, né? Do Vitória. E o jogador que tá entrando pega o seu escudo ali. Que tem uma mensagem, né? Pra estimular a doação. E entrega pro jogador que tá saindo. Quando o jogo acaba pra alguém, pode continuar pra outra pessoa. É parceria com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Bele ideia aí do Departamento de Marketing do Vitória, hein? E vale também o nosso recado aqui, né? Seja você também um doador. Olha só. Seja um doador de órgãos. Mensagem no escudo. Que ficou agora com o jogador substituído ali, o Vander. E o Vitória tentando atacar. O chute parou no meio do caminho. O Amaral briga pela bola. E vem lá no Ramon. Ele toca ali pro Luiz Gustavo. Tenta o giro. O Reiner. No meio de dois. E a colocando na frente. Se jogou. Não houve nada. Sandrinho. É o da Silva. Despacha. Manda a bola pra frente. A bola cai ali no pé do Sandrinho. Que gira. E toca pro Pedro Aldoni. De novo o Sandrinho. Faz o passe. Essa bola era pro Felipe Baiano. Mas não chegou. Porque o Escudeiro esticou a perna ali. E conseguiu cortar. Marcelo. Felipe Baiano. Pro Felipe Brizola. O toque de primeira pro Marcelo. Lá vem o cruzamento por baixo. Se jogou o Ednei. Voltou pro Marcelo. Tocou pra trás. Brizola. Tenta o drible. Levava em direção a linha de fundo. Foi desarmado. E tocou por último na bola. É tiro de meta pro Vitória. O lance de novo é pra você. SportaV. O canal campeão. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. Essa bola saiu, hein? A reposição ruim. Olha o Thiago na cobra. Aliás, o Fernando Miguel, que você tá vendo aí. Bateu mal o tiro de meta. Lateral pra Napolina. E já já Lucas no Napolina. E o Rogério Correia tá ali, né? Sinalizando. Já passando as orientações. Do posicionamento. Como é que vai ficar agora com essa alteração. Já já essa mexida na Napolina. Recupera bem ali o Jorge Wagner. Ele já dispara. Um lançamento do Reiner. Difícil dar certo esse tipo de lançamento, né? O Jacó cortou, mas a bola voltou pro Vitória. Bola pra Escudeiro. A proteção ali pra ficar com o tiro de meta, Napolina. Proteção aí do Marcelo. O Marcelo parece que tá sentindo. Daqui a pouquinho vem o Lucas pro jogo. Já tá ele aí, ó. Prontinho. Assim que receber a autorização, ele vem pro jogo. Confirmando a alteração, entra Lucas com a camisa 16. E quem sai é o Leandro, que tem a 7. Lucas era cotado pra começar a partida. É outro jogador de velocidade. Mais fogo no jogo. E olha, pela traça, Libertadores da América. Resultado final em um huracã. Derrotou o Cruzeiro, hein? Lá na Argentina, 3 a 1. O Cruzeiro tentava encaminhar aí a sua classificação. O grupo tá embolado. O grupo do Cruzeiro. Então, 3 a 1 pro huracã. O Cruzeiro tá com 8 pontos na segunda colocação, né? Nesse momento. O Universitário Sucre, né? Lidera com 9. E o huracã chegou nessa briga aí. Com o Cruzeiro. Tá com 7 pontos ali. Um pontinho atrás do Cruzeiro, né? Quer dizer, o Cruzeiro se vencesse. Conseguiria ali encaminhar a sua classificação. Perdeu e o huracã chegou. O grupo tá embolado. Libertadores da América, que será destaque pra você amanhã no Canal Campeão. Tem o São Paulo em ação, hein? Danúbio e São Paulo. Ao vivo no Sport TV amanhã. Libertadores a partir de 9h30 da noite, horário de Brasília. Aí a bola que vai chegando no Mansur. Aqui no Barradão. O Anapolina tá vencendo, mas não tá levando, hein? 1x0 não basta pro Anapolina. Tem que ser 2x0. Bola chega no Jorge Wagner. Tocou o apoio ali do Luiz Gustavo. Já olhou pra área. Lá vem o levantamento. Subiu com tranquilidade ali o Thiago pra catar essa bola. E fazer a reposição de imediato. Vitória que tenta essa jogada aérea. Mas não consegue o aproveitamento lá com o Elton. O Elton praticamente não toca na bola ali. O Elton teve o nome dele falado quando ele poderia ter sido substituído ainda há pouco. Ele tá apagado entre os zagueiros. Aí o Marcelo cobra o lateral. Lucas tentou a devolução. Jogou pela linha de lado. Copa do Brasil pra você. E já já tem a garotada em ação, hein? Ao vivo a Copa do Brasil Sub-17. Jogo de ida das quartas de final. Clássico Carioca. O duelo entre Fluminense e Botafogo. É na sequência aqui de vitória a Napolina. Jogou no estádio de Los Larios, né? Que fica em Duque de Caxias na Baixada Fluminense. E agora tem em lateral a Napolina. A reclamação é do Claudinei Oliveira. Tá falando lá com o árbitro Gilberto Castro Júnior. Vamos ver a reclamação. Esse chute aí, ó. É uma... Nessa chegada, o Epp marcou falta, né? Mas foi, né? Foi. Ele demorou pra explicar o que ele tinha marcado. Ninguém tava entendendo, mas foi. E o Marcelo vai pra cobrança. O escudeiro tá muito próximo da bola ali. Aí você tá vendo a movimentação na área. O escudeiro agora já recuou ali pra dar a distância, né? Dos 9 metros e 15. Vamos ver lá a cobrança do Marcelo. Faz o levantamento pra dentro da área. O árbitro apontou. Pegou lá uma falta, um puxão, um agarrão. Dos jogadores da Napolina. Esporta TV, o canal campeão. Vivo seja 4G. Faça acontecer. Aqui tá valendo passagem pra segunda fase da Copa do Brasil. A vitória tá avançando, mas a Napolina busca o ataque. Precisa de um golzinho. Essa bola passou ali do... Do Felipe Brizola. E o goleiro Fernando Miguel toca a bola pra linha lateral. Porque tem jogador da Napolina caído. E que vai precisar ali receber o atendimento, né? O Jacó. Tá sentindo o Jacó aí, tá recebendo o atendimento. Essa é a Copa do Brasil e amanhã tem Taça Libertadores da América imperdível pra você. Aí o lance em que o Jacó acabou se machucando. Danube, São Paulo ao vivo no Esport TV amanhã. A partir de nove e meia da noite, horário de Brasília, em toda a transmissão. Com a narração do Jota Júnior, os comentários do Belete e do Maurício Noriega. E na reportagem, Felipe Diniz. Recado lá pra... Na família do Cris, né? O zagueiro da Napolina. Bacana, né? O torcedor tá ali, trouxe a faixa. Tá dando apoio pro zagueirão da equipe goiana. Aí vai subindo o Ramon. Tá pedindo pro time avançar que ele vai fazer o lançamento. É, mas lançou mal a bola, né? Quando o Jorge Wagner foi dominar, a bola já tinha saído ali pela linha de lado. Tempo vai passando, 31 minutos do segundo tempo. Segue 1 a 0 a Napolina. Não é suficiente ainda pra Napolina se classificar. Tem a faixa ali do Cris, né? Só pra destacar o Cris. É Soteropolitano. Tá jogando aqui na sua cidade natal, né? Ele é de Salvador, tem 28 anos o Cris e a família tá aqui. Marcando presença, né? E dando uma força aí pro Cris. E outro baiano da equipe, como o próprio apelido sinaliza, é o Felipe Baiano. Que é de Porto Seguro, mas nunca atuou nos clubes aqui da Bahia, não. Tem falta a Napolina. Falta de longe, mas vai tentar o lançamento pra área. Tá precisando de gol. A Napolina lá, vem o levantamento. A bola acaba encobrindo o gol. Cobrança muito forte. Foi direto pra tiro de meta. E o Vitória tá precisando de uma nova doação. O problema é que a necessidade tá muito grande e o Claudinei tem uma substituição só pra fazer daqui pra frente. O time tá sem jogada ofensiva, tá sem transição no meio campo. Mal consegue sair da defesa. Parou de novo no jogo, Vitória. É, depois de um bom início de segundo tempo. Aí, Ramon. De cabeça tocando pro Reiner. Reiner se desequilibrou ali ao tentar dominar. Se recuperou bem o Reiner. Girou e sofreu a falta. Falta do Felipe Brizola. Repetição do lance. E o Amaral, ali sai tocando. Ednei. Manda na esquerda aqui pra Mansur. Aí o Felipe Baiano dando o combate. O Lucas chegou pra ajudar. E recuperou a bola sem a Napolina. Felipe Baiano tocando pra Pedro Odoni. Vem pro contra-ataque a Napolina. Não tá valendo. Impedido. Impedido, Sandrinho. Foi o que flagrou ali o auxiliar. Difícil, mas parece posição legal. Parece, parece legal. Pedro Odoni até escolheu o lado errado pra fazer o lançamento. Tinha mais liberdade pelo outro lado. Nas costas do Mansur. Mas acho que não tava, não. Vitória tá se classificando, mas no limite, hein. Tá perdendo pelo único placar aí. Olha só, a bola chegou pro chute de primeira. Gol! O do Vitória. Rogério Camisa 21. 34 minutos do segundo tempo. O Vitória empata o jogo com o Rogério, jogador que veio do banco de reservas. E olha como começa a jogada, ainda o lançamento do goleiro Fernando Miguel. A bola é desviada de cabeça pelo Reiner e cai no pé do Rogério, que encheu o pé e mandou pra rede. Tá tudo igual no barradão. Um pro Vitória, um também pra Napolina. Quando tava mal de novo na partida do Vitória, achou o gol de empate. No chutão pra cima, o Reiner desvia muito bem. O Rogério foi rápido. A defesa da Napolina vacilou. Ficou olhando bola, não acompanhou o jogador. Tomou o gol de empate. Napolina continua por um gol agora pra levar o jogo pros pênaltis. É isso, o Vitória tem um pouquinho mais de tranquilidade. Por... Se tomar um gol, não estará eliminado, ainda terá os pênaltis, né? Um gol que é, de qualquer forma, bem-vindo, claro. O gol sempre é bom, né? Agora tem confusão ali. Isso que não é bom, né? Bate o boco, empurra, empurra. Mas isso aí do jogo, né? Isso acontece em qualquer lugar do mundo também ali. Um estranhamento. No calor do jogo. E sai cartão amarelo pro Lucas, né? Lucas olha assim, pra mim, é o que eu fiz. Tem a falta ali, a equipe do Vitória. Logo depois de empatar o jogo. Eu tava falando, né? No lance ali. Tava falando que o Vitória tava no limite. A derrota, a única derrota, né? Que não eliminaria o Vitória. É o placar de 1x0. Derrotas a partir dali. 2x1 pênaltis. A partir de 3x2 ou com mais saldo. A Napolina avança. Agora tá 1x1. Vai tentar sair lá pelo lado direito. A equipe do Vitória. O lance anterior ali de bate-boca. Parece um lance normal, né? Falta e aí um pouquinho mais de cabeça quente, né? É, não era pra tanto, né? Aí o Rogério tentou o drible, acabou deixando a bola escapuliu. Lateral rapidamente cobrado. A Napolina antes buscava um gol pra se classificar. Agora busca um gol pra levar pros pênaltis. 37 no segundo tempo. Sport TV, o canal campeão. Conect Car. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Itiranga. Olha a bola chegando de novo pro cruzamento ali do Rogério. Agora desviado meio que no susto ali, né? A chegada do Jorge Wagner mandou pela Lívia. Fundo é tiro de meta. Aí o Claudinei, Predinei. Bate lá, lá no Reine. Lá no outro lado. Lá no Reine. Lá no Reine. E foi na área, no meio da... Era lá do outro lado. E olha a Napolina chegando. A tentativa ali era do Sandrinho. A bola espirra. Felipe Baiano toca pro Lucas. Passou por ali o Marcelo. O Lucas levou pro meio. Agora tocou pro Marcelo. E pegou o Marcelo na posição de impedimento. Marcelo também, né? Marcelo de frente ali pra defesa. Olha só que vacilo, né? O jogador tem que se reposicionar logo. Ele tá devagarinho ali. Claramente na posição de impedimento. Enquanto aí vai pintando um vitória e asa de Arapiraca na próxima fase, a segunda fase da Copa do Brasil. Ainda sem data definida, né? Pode ser 22 ou 29 de abril ou 6 de maio. Bate pra frente lá o Ramon. Daqui a pouquinho pra você tem mais Copa do Brasil. Mas é a Copa do Brasil Sub-17. Tinha a garotada em ação e tem clássico carioca, Fluminense e Botafogo. Jogo de ida das quartas de final. É logo depois aqui de vitória a Napolina. Toque do Ramon. Manda a bola aqui da esquerda. Se esforça e consegue dominar Mansur. Aí o Rogério. O autor do gol de empate. Jacó. Bateu pra frente. A bola rebatida ali de cabeça pelo Ednei. Tenta trabalhar o Reiner. Consegue o drible. Jorge Wagner. Reiner. Recebe aqui pela esquerda. Tá aí o Jorge Wagner. O Elton correu pra área. O Jorge Wagner segurou. O torcedor não gostou muito não. Jorge Wagner não tem ido bem na equipe do Vitória. E tem recebido críticas do torcedor rubro-negro baiano. Olha a investida do Mansur. Boa bola pro Escudeiro. Lá vem cruzamento de primeira. E o Cris conseguiu meter o pesão na bola ali. Mandando pela linha lateral. 40 minutos do segundo tempo. Escudeiro. Jorge Wagner. Volta no Escudeiro. Reiner. Tenta proteger. Tentou inventar um drible ali. O Reiner foi desarmado. Felipe Baiano toca na frente, mas fora do alcance. Pegou no contrapé ao Pedro Oldoni. Luiz Gustavo. Faz o lançamento pra corrida lá do Rogério. O Vitória tenta chegar de novo. Tentativa ali do cruzamento. E essa bola desvia e ganha o Escanteio Vitória. E agora, última alteração na equipe goiana. Diga lá, Daniela Leone. Isso mesmo. Entra o meio atacante William, que tem a camisa 15 e sai o 10, Brizola. Saiu o Filipe Brizola e o Willian já vem pro jogo, portanto. Saiu o meia. Camisa 15. William. E o Escanteio pro Vitória. Sem muita pressa, né? Tá empatando 1 a 1. Tá se classificando. A Napolina precisa de um gol pra levar pros pênaltis. 41. Jorge Wagner. Faz o levantamento na segunda. Atrave-se. Estica tudo lá o Thiago. Desvia essa bola. Novo Escanteio. Agora aqui do outro lado. E adivinha quem vai bater? Jorge Wagner. É, repetindo o lance. E a pontinha dos dedos ali do Thiago. E o Jorge Wagner vai atravessando o gramado. Aí ele, ó. Pra cobrar o lateral do lado de cá também. Vai ganhando as segundas importantes, né? O Vitória. Porque o empate garante a classificação. Vai tentar jogar na área. O Jorge Wagner. Levantou de novo na primeira trave. Teve desvio. A bola sobrou. O chute cruzado do Luiz Gustavo. A defesa do goleiro. O chute cruzado do Luiz Gustavo. Uma bela defesa do Thiago. Que fechou o cantinho esquerdo. Insiste o Vitória. A pontativa era de novo do Luiz Gustavo. E agora tem falta em cima dele. E o Vitória consegue nesses minutos finais. permanecer no campo de ataque, né? Sport TV, o canal campeão. Clear Man. Limpeza profunda. Refrescância e zero caspa. E saiu o amarelo pro Felipe Baiano. E o Vitória vai pra última doação, né? Já a última alteração. Marcelo, volante. E vai ter esse momento. A gente vai mostrar já já pra você na hora da substituição. Vamos ver lá a cobrança. Vai pintar a bola na área. Jorge Wagner de canhotinha. Faz o levantamento. Mandou direto pela linha de fundo. Lembrando que o Vitória tá nessa campanha hoje, né? Lembrando do incentivo da doação de órgãos. E tem o detalhe do escudo, né? Que sai do peito de um jogador. E é, digamos, doado. Do jogador que está saindo pro jogador que está entrando. Campanha extremamente relevante na Bahia. Enquanto o índice de rejeição familiar nacional gira em torno de 40%. Na Bahia esse índice é de 70%. É, tem que melhorar, né? Essa aceitação. Pra que a família, né? Aceite esse momento importante, né? Dar seguimento à vida com a doação dos órgãos. Saindo o Heiner. Sai o Heiner, portanto. E aí teremos essa troca aí de escudos. Essa metáfora aí da doação. Nessa ação de marketing do Vitória. Aí o Heiner. Ele vai tirar ali o escudo. Aqui tá colado com o velcro. Essa é a grande novidade aí na camisa, né? Essa campanha. Ele passa o escudo do Vitória pro jogador que está entrando. E o jogador que tá entrando passa a mensagem. Quando o jogo acabar para alguém, pode continuar para outra pessoa. E Heiner saiu aplaudido que no atual momento do Vitória é um grande mérito, né? Parabéns aí pra todos do Vitória, né? De encampar aí. Essa é a ideia. Muito bem. Vamos até os 48 minutos de partir aqui no Barradão. Vai dando Vitória. O empate de um a um vai se classificando nesses minutos finais. A Napolina tem que arrancar um golzinho pra levar pros pênaltis. E tem a chance aí do contra-ataque. Sandrinho. Roubou a bola e disparou. Vai na diagonal. Tocou pro Lucas. O Lucas faz o passe. Dominou o William. Bateu pro gol. Fernando Miguel não foi surpreendido. O William, muitas vezes naquela posição, busca o cruzamento, né? O jogador busca o cruzamento. O William finalizou. Fernando Miguel catou. Consegue o desvio ali de cabeça. O Elton. A bola vai lá na direita. O escudeiro se mexe à frente. Luiz Gustavo. Vai o Marcelo. De novo o Luiz Gustavo. Tenta segurar a bola. Tenta gastar o tempo, né? O time do Vitória, mas... O árbitro marca ali. Uma falta, né? E vai mostrar um cartão amarelo lá. Pro Ramon. Pela falta que ele fez em cima do Sandrinho no contra-ataque da Napolina agora. Falta que teve vantagem. O árbitro não parou o jogo. Mas ele aplicou o cartão. Fez correto o árbitro. Deixou seguir a partida. Era vantagem pra Napolina, mas era lance pra cartão amarelo. Depois deu um novo ataque aí pro Vitória. E aí? O árbitro foi lá e não deixou passar o cartãozinho amarelo, tá? Correto aí o Gilberto Castro Júnior. E a falta pro Vitória do Luiz Gustavo vai mandar na área, hein? Faz o levantamento. Brigou ali o escudeiro. Ela foi afastada pelo Jacó. Ó, domínio do Jorge Wagner já tocando ali pro Marcelo. Gilberto perdeu a bola, mas ele se recuperou tocando pro Luiz Gustavo. Bola vem pro Amaral. Felipe Baiano deu o bote, conseguiu a roubada. Aí o William. Faz o toque da direita. A Napolina tenta chegar. A Napolina busca um gol pra levar pros pênaltis. E a chegada é boa pelo lado direito. O William no cruzamento. Vem o corte. A bola sobrou de novo pro Marcelo. Bateu prensado. O Marcelo no cruzamento de novo. A bola desviada. Tem rebote. Pro Jonathan. Dominou. Tentou a finalização. Chutou em cima do Jorge Wagner. A chegada da Napolina no finzinho do jogo. Buscando o gol pra levar pros pênaltis. Vai insistir, mas o lançamento foi ruim. Lateral pro vetório nos segundos finais de partida. Como o pessoal de Goiás sabe muito bem, a Napolina é chata. A chata, como ela se chama. E é difícil. Olha, o Vitória tá escapando legal. Não fez uma boa partida. Enfrentou um adversário aguerrido. Que criou várias boas oportunidades. Que jogo perigoso. Se o Vitória passar, passou. Passou. A pita o Gilberto Rodrigues Castro Jr. Final de jogo. O Vitória está na segunda fase da Copa do Brasil.